Uma interessante comparação, mas é giro ver que uma fábrica que todos nós associamos a carros de alta potência, de alta cilindrada, de grande qualidade, começa por fazer motores de avião. Legenda Adriana Zanotto Estamos aqui hoje com o seu diretor do Museu do Ar, Coronel Carlos Monta Raposo, que vai nos falar um pouco mais dos 100 anos da aviação militar neste local e depois vamos fazer aqui algumas pontes também com o mundo automóvel dos modelos que estão aqui expostos. Sr. Coronel, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso desafio. Eu passava-lhe aqui um bocadinho a palavra para nos enquadrar, não só no museu, mas também em algumas particularidades destas instalações. Em primeiro lugar, bem-vindos ao Museu do Ar, bem-vindos ao melhor Museu do Ar do mundo, como nós dizemos, mas nitidamente um Museu do Ar excelente, com um acervo muito rico. Há 100 anos atrás, em 1920, a Força Aérea, na altura ainda não, a Aeronáutica Militar, muda de Vila Nova da Rainha para aqui. Neste momento estamos no espaço que foram os primeiros angas originais mudados de Vila Nova da Rainha para as instalações aqui em Sintra, que se pode ver aqui neste placar que aqui está atrás, com a nota interessante de que os portões que ali vêm são os portões que ali estão. Mantém-se da estrutura inicial dessa mudança. A Aeronáutica Militar começa em Portugal em 1916, o primeiro curso, que dura até 1917, em Vila Nova da Rainha. Vila Nova da Rainha não tinha umas condições muito favoráveis à atividade aérea, razão pela qual é decidido mudar para Sintra. Em 1920, instala-se aqui os cursos da Aeronáutica e, desde então, a história vem-se feito e nós continuamos cá. O que é engraçado, nós chegamos aqui em 2009. O museu em si, 2009, muda de alverca. A relação de alverca também é uma relação muito forte, OGMA. O Museu do Ar é em 68 construído e autorizado em alverca, abre as portas em 1971. E em 2009 o espaço era pouco em alverca e, então, temos este espaço aqui e, desde então, estamos cá. Em 1920, antes de virmos, há um grupo de oficiais que decide que é preciso um espaço melhor para a atividade aérea. Esta era a Quinta Agrícola de Sintra, que estava numa propriedade de uma familiar do Marquês de Pombalo, uma senhora descendente do Marquês, e é decidido comprar este espaço. A Quinta era uma Quinta Agrícola, era uma escola agrícola, onde se testava e fazia aquilo que hoje se faz, por exemplo, em agronomia, em outras escolas agrárias, portanto, à data era isso, e é comprado o espaço. A pista foi construída nos terrenos que eram os terrenos férteis da altura. O palácio, que hoje é o palácio do... que é a Mestre de Oficiais, o Alojamento de Oficiais e o Clube de Oficiais, era o palácio do Marquês de Pombalo, palácio velho, depois foi construído um palácio novo. E aqui à volta havia tudo o que eram edifícios de cariz agrícola. Há uma curiosidade também. O circuito da Granja, nos anos 60, mais ou menos, era um circuito conhecido das lides automobilísticas de Portugal. Ainda mantemos uma ligação. Nós, antes da pandemia, fazíamos aqui, com uma parceria com, até antes da pandemia, com uma parceria com o Sintra Clássicos, um encontro, uma vez por mês, de carros clássicos. Nos permite que as pessoas tenham uma proximidade com aquilo que nós fazemos. Sim, automóvel, rápido, cheira a gasolina, os avanços são um bocadinho assim também. Um museu não se faz só do diretor, isso era impossível. Por isso, o trabalho que estamos a realizar hoje deve-se muito à colaboração da Capitão Luísa Abreu, conservadora do Museu do Ar, que, através da pesquisa histórica, me permite poder partilhar convosco estes apontamentos tão interessantes que há entre automóveis e aviação. Entramos na Sala dos Pioneiros, uma sala que, para nós, é de grande importância e de grande saudosismo. Estão aqui representados os momentos históricos daquilo que nós podemos chamar os gloriosos malucos das máquinas voadoras. Mas, na verdade, há eventos que foram feitos em tempos e com máquinas e com meios que, hoje, nos parecem quase impossíveis. Impossíveis. O avião que fez a viagem ao Brasil, um deles, um dos modelos. O Ferman, algumas recordações históricas de Gacotinho e Sacadora da Cabral. O sustante, que foi desenvolvido em alguns pedaços do relatório da viagem. O avião, eles trocavam as notas em papel. Não havia intercomunicação entre a aeronave e, então, a nota era trocada em papel. O piloto passava para trás, o navegador passava a informação em papel para a frente e era assim que eles comunicavam durante o voo. canópia aberta, sem os escultadores e muito barulho do vento e do motor. E, então, era a maneira que eles tinham de poder. Algumas peças do tempo, mas aquilo que nos traz aqui, além do motor da Renault, que já vamos ali falar um pouco, tem a ver com uma peça muito gira que nos foi oferecida pela família e que nós não aconçamos de destacar. Esta... Gacotinho e Sacadora da Cabral amaram fruto de um problema com a aeronave. São salvos por um cargueiro inglês, comandado por um oficial inglês. E eles entendem reconhecer esse salvamento e oferecem ao comandante do navio uma cigarra em ouro e uma fosforeira. A família entendeu que essas peças deviam estar no Museu do Ar. É difícil ver, mas se olharmos com algum cuidado, e isso a melhor maneira é virem visitar o Museu do Ar, há um brilhante, uma pedra preciosa, no momento exato do mapa onde foram salvos pelo cargueiro. Portanto, a fosforeira tem os recortes de mapa e ali eles colocaram na zona onde foram salvos, mas o que é um detalhe engraçado. A Renault, e aqui é a nossa ligação aos automóveis. Ora, a Renault já é uma empresa antiga, mas começa a produzir motores para a aviação em 1908. E, entre outros, se fez o motor que aqui temos, que equipou um avião que deu pelo nome de Breguet 14, que atuou na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra. Portugal, no final da guerra, compra 16 aviões destes, equipados com este motor. Percebeu-se, antes do início da guerra, que o meio aéreo era, na realidade, um instrumento de guerra, uma ferramenta de guerra importante e o grande saldo que há no avanço tecnológico da aviação acontece muito por fruto das guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Por interessante, o Breguet 14 é uma aeronave produzida em França, mas que equipa o corpo expedicionário francês, o corpo expedicionário belga e o corpo expedicionário norte-americano. Ou seja, na altura, os norte-americanos, quando vêm apoiar a Europa na luta na Primeira Grande Guerra, usam esta aeronave. Este motor, em concreto, tem a particularidade de ser o motor que voou de Lisboa à Índia com o intuito de chegar a Macau. Sarmento Beres e Brito Paes, dois aviadores da aeronáutica militar, decidem fazer um raid ligado Lisboa-Macau. Não têm possibilidade de usar uma aeronave militar, então compram um avião com subscrição pública. Ou seja, este motor foi comprado com recurso a donativos do povo português. Antes disso, eles já tinham voado a Embraguet 14, na aeronáutica militar, os aviões que vieram, 16 deles que vieram para a equipa aeronáutica militar, mas, entre os esmados, era a época das gloriosas viagens, Gacotinho, Sarmento Beiras, Lisboa-Macau, a travessia aérea do Atlântico Sul e outras que encheram de orgulho o Portugal e ainda nos enchem. E eles resolvem fazer isto e recorrem à subscrição pública. Este motor voou até a Índia. Eles, na Índia, têm uma aterragem forçada. O avião sofre danos, mas o motor é recuperado, regressa. Há historiadores que dizem que o avião conseguiu ser recuperado em Portugal e que depois voltou a voar. A primeira etapa é Lisboa-Vila Nova de Mil Fontes. Sarmento Beiras é de Vila Nova de Mil Fontes, deve ter visitado a família. E depois daí seguem no resto das... As viagens são feitas em pernas, porque combustível, a navegação, e era feita em saltos. Chegam à Índia, têm uma aterragem forçada, o avião não tem recuperação, esperam por uma nova subscrição pública, por outro aeronave, já não um breguê, já não com este motor Renault, e depois seguem até Macau. Mas nós temos a sorte de ter o motor que levou Sarmento de Beiros, Brito Pais e Manoel Gouveia, o mecânico, que se juntou mais tarde. Era interessante porque eles não poderam descolar com os três tripulantes por questões de combustível, porque a perna que iam fazer era uma perna longa, e então mais tarde o homem junta-se a eles e entra no avião. É sempre a questão, peso ou combustível? É esta a questão, não é? Combustível ou distância? Mais combustível, mais peso, menos pessoas, menos carga, maior distância. O inverso leva a que as distâncias sejam melhores. É um motor V12 com 300 cavalos. Tem a particularidade de estar em corte e mostrar como é que funcionava. Agora, veja, é um motor com estas capacidades para fazer um voo até Macau. É muito, é uma obra de brava gente. Estes já motores tipicamente de aviação, não, com a ligação que tínhamos anteriormente à fábrica de automóveis, a Renault, porque quem compra um Renault não imagina que a Renault um dia fez motores de aviões, mas fez e, pelos vistos, com sucesso. E aqui até pode vê-lo em corte, não é? Ou seja, tem estudantes da área da mecânica, tem a possibilidade de ver o motor em corte. Entendo que o motor devia estar o mais original possível. Não foi, por razão que foi decidido estar em corte. Mas isso dá-nos também uma noção do que é. E dos princípios de funcionamento pouco diferiram. Os motores que agora temos têm todos muita assistência, muita eletrónica, mas o base de um motor de explosão está ali. França, Renault, Alemanha, BMW. A BMW começou por ser uma fábrica de motores de avião. Este é o motor BMW 132A que equipa, equipou, o Junker GU 52, o aeronave que tenho aqui por cima de mim. Em 1908, começa a BMW a produzir motores de avião. Inicialmente este motor foi produzido sob autorização da Pratt & Whitney, uma companhia de produção de motores norte-americana. Era exatamente igual. Com o tempo e com a tecnologia alemã, eles evoluíram e chegaram a este motor. Um motor de 900 cavalos, três motores, que construiu um dos aviões mais famosos e com vários recordes. Recordes de transporte de peso, à época, de distância, de altitude. Um avião que começa a voar para a Lufthansa, cedo, e que começa por ser construído como um avião comercial. Recordem-se que depois, após a Primeira Guerra Mundial, os alemães, fruto do Tratado de Versalhes, não podiam ter equipamento militar. E então começaram por construir o avião de cariz comercial e começou a ser usado pela Lufthansa, como disse. Mas construíram uma fábrica na Suécia, onde produziam o mesmo modelo, mas com cariz, com características militares. Portanto, aqui uma habilidade que depois se veio a avalar da forma menos boa com a participação do Segundo Guerra Mundial. São 900 cavalos e que equipava o GU-52, uma aeronave de transporte, inicialmente, comercial, como disse, e depois com o ser bombardeiro. Portugal voou esta aeronave entre 1936 e 1972, este modelo, e o que temos aqui, reflete, inicialmente, era usado para transporte de tropas, para largada de paraquedistas, e BMW também, a funcionar como fábrica de aviões, que depois, com as restrições, no final da Primeira Guerra Mundial, começa a produzir automóveis, e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, volta novamente à indústria aeronáutica. Mas é giro ver que uma fábrica, que todos nós associamos a carros de alta potência, de alta cilindrada, de grande qualidade, começa por fazer motores de avião. Engraçado, este modelo, numa outra aeronave, este motor, numa outra aeronave, uma aeronave Condor, um Focke-Wulf Condor, fez a primeira travessia de Berlim a Nova York. Um quadrimotor. Portanto, era um avião, era um motor fiável. Mais uma relação Rolls-Royce, carros de luxo, carros fiáveis, carros que alguns de nós gostariam de ter, são, na realidade, peças únicas. A Rolls-Royce, ainda hoje, mantém uma produção de motores de aeronáutica, muitos dos aviões que voam Boeing, Airbus, são Rolls-Royce, mas, também, na Segunda Guerra Mundial, o Spitfire e o Recon, motores produzidos pela Rolls-Royce. É um caça, é um avião que é um carro, é comparado com um carro de corrida. É para um homem só, é para a sensação de velocidade, mas este teve a particularidade de ser o avião, este e o Recon, que virou a guerra na Batalha da Inglaterra. Portanto, os ingleses, com estas aeronaves, conseguiram deter o avanço aéreo alemão, na tentativa de preparação para a invasão da Inglaterra, a famosa Batalha da Inglaterra, onde, de certeza, ele diz, nunca tantos deveram a tão poucos, com esta aeronave. Motor Rolls-Royce, um motor fabuloso, de extrema fiabilidade e com muita potência. Então, é um avião elegante, feito essencialmente em madeira, a estrutura de madeira e alumínio, mas é bonito. É um avião elegante, muito cheio de requinte. Só para terem uma ideia, o motor conseguiu estabelecer, para a altura, um recorde de 573 km por hora. Mais uma vez, a ligação dos automóveis à aviação. Se bem que, ainda hoje, a Rolls-Royce, no seu departamento aeronáutico, continua a construir motores muito fiáveis, que são usados na indústria aeronáutica por todo o mundo. O Museu do Ar, embora desta vez não estejamos relacionados com automóveis, não pode deixar de ter este apontamento. Um DC-3. Este avião tem uma particularidade. Além de estar com uma recuperação e uma renovação excelente, uma reconstituição excelente, feito em parceria com o Vintage Club, que é um grupo de energias da aviação que com a TAP fizeram a reconstrução desta aeronave. Esta aeronave, que aqui está, esteve na Operação Overlord, o dia D. Fez parte dos aviões que largaram paraquedistas nesse dia que mudou o curso da história. Se a ligação aos automóveis já merece uma visita para os amantes de automóveis, ao Museu do Ar, isto para os amantes da história, não pode deixar de ser considerado também um momento interessante. Pouca gente sabe. Eu próprio não o sabia, embora já tenha alguns anos de serviço militar. Não conhecia este detalhe. O avião foi recuperado há relativamente pouco tempo, seis, sete anos, que aqui está. Depois fez a ligação à África com Lisboa, Luanda e Lourenço de Marques. Era essa. São alguns dias, são 15 dias de voo. Comparagens pelo meio. Hoje em dia, 15 horas de voo. Já nos queixamos, imaginem, 15 dias. Fiat. Fiat é sinónimo de automóvel. Automóvel italiano. No entanto, atrás de mim está o Fiat G91, um avião que fez marca na Guerra do Ultramar. A Fiat Aviat Gionic começa a produzir motores de avião em 1908. Em 1926 junta-se à Sociedade Italiana de Aviação e começam a produzir aviões. Aviões que participaram na Guerra Mundial, participaram na Guerra Mundial. Nos anos 50, no final dos anos 50, a NATO precisava de um modelo novo, de um avião tático de ataque. Um avião que fosse barato na aquisição, de operação barata e de manutenção barata. A Fiat Aviationi propõe o Fiat G91, que entra em concurso com mais de dois modelos. Um modelo francês e um modelo inglês. A produção acontece e a NATO escolhe este modelo como a eleição para aquele concurso que tinham. O avião acaba por ser comprado pela Alemanha, a República Federal da Alemanha, e começa a ser operado. Portugal, nos anos 60, na Alemanha tem 65, fruto do seu posicionamento internacional com a guerra em África, não era fácil a aquisição de equipamentos e armamentos. Então nós precisávamos de aviões para substituir o F-84 Thunderjet, que estava em fase final de vida, e o F-86, que como tinha sido decidido o abrigo de acordos com os norte-americanos, eles nos proibiram, o cenário norte-americano proíbe-nos de o usar em cenário de combate. Então Portugal não sabe bem o que é que há de fazer e procura uma solução. E acaba por comprar 40 aeronaves à Alemanha. A história diz que estas aeronaves foram encomendadas inicialmente para a Grécia e para a Turquia, que depois de produzidas não foram aceites pela Grécia e para a Turquia, a Alemanha compra-as. E depois, a posteriori, usa-as e depois vende-as a Portugal. Porquê? Porque, tendo sido compradas fora do âmbito de NATO, já podiam ser vendidas sem que a NATO tivesse alguma palavra a dizer. Há quem diga que há uma manobra diplomática que leva a que a produção das aeronaves sejam feitas visando serem compradas pela Grécia e para a Turquia. No entanto, o destino era já Portugal. E esta é a aeronave que faz época nos conflitos na Guerra Colonial. Particularmente na Guiné. A aeronave tem que ter um curto raio de ação. É uma aeronave manubrável, não tem um grande raio de ação. E começa por ser utilizada no Teatro Operacional da Guiné. E mais tarde, no Teatro Operacional de Moçambique. Só perto, já do final da Independência, após o 25 de abril de 74, os aviões que são transferidos estão em movimento para Angola e acabam por ser ainda usados em Angola. Depois regressa e fazem também em Portugal. Portugal, em Portugal continental. Nós usámos o avião desde 1965 a 1993. Uma curiosidade. Na falta de pastilhas de travão, as pastilhas do Fiat 124, do Fiat Fiat 127, serviam para este avião. O bloco de pastilha era o mesmo. E esta é a história da Fiat na indústria aeronáutica, pelo menos na relação que tem com Portugal. Quem conduz carros de alta cilindrada quer ter um conforto no assento, o piloto de um avião de alta performance também precisa ter conforto. Esta é a cadeira de injeção que equipava a versão pós-guerra colonial do Fiat G91. Cadeira de injeção que permitia que o piloto pudesse ser extraído por meios pirotécnicos da aeronave para fazer sair o piloto do cockpit, quebrando a canope e depois ela própria tinha um sistema que separava a cadeira do piloto e abria o paraquedas e garantia, de alguma forma, o piloto chegasse ao sol em segurança. Esta cadeira, que, como disse, começou a equipar o Fiat G91 depois da saída da Guerra da África. Nesse período tivemos seis ejeções com cinco vidas salvas graças a este equipamento. Qualquer avião de caça, hoje em dia, tem um equipamento semelhante. Este aqui era o que quebrava a canope quando o avião... Com instrumentos pirotécnicos, isto fazia-se sair, era uma explosão, um foguete que fazia sair a cadeira do avião. Tudo isto pode ser visto no Museu do Ar, em Sintra, de terça a domingo ou à alverca, às segundas-feiras. Esperamos que nos voltem a visitar e que tenham gostado deste pedaço de ligação entre automóveis. Começámos pela Renault, passámos pela BMW e terminamos no Fiat. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Sr. Coronel, mais uma vez pela disponibilidade e também por nos ter aberto as portas do museu. deixo aqui a curiosidade para ver muitos mais aviões. Música 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 Legenda Adriana Zanotto